Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos ver como pegar o dongle R4S e não digo conseguir pôr qualquer payload nele, mas aumentarem muito o leque de payloads possíveis, nós dependemos da página do R4S, vou deixar o link na descrição, para conseguir os payloads no formato F2, só que nesse vídeo eu vou mostrar um novo jeito de você conseguir pôr payloads no formato .bin dentro do seu cartão micro SD e que esse dongle enxergue e inicie esses payloads, então vamos ficar agora com o vídeo. No primeiro link da descrição do vídeo você vai achar o site oficial da empresa R4S, no segundo link você vai achar o revendedor oficial que tem esse produto à pronta entrega, que é o site www.r4ds.com.br. E no terceiro link você vai achar um arquivo no formato .zip que deve ser feito o download e colado na sua área de trabalho compactado. Então esse aqui é o terceiro link da descrição do vídeo, se você estiver usando o WinRAR e não o zip que eu estou usando aqui o zip do Windows, então descompacte esse conteúdo aqui com o WinRAR para dentro de uma nova pasta. Como você está usando o zip fica fácil, basta que você abra o pacotinho aqui na sua própria área de trabalho. Agora nós vamos pegar aqui o dongle da R4S, você vai pegar aqui o seu adaptador ligado no computador micro USB, vai conectar, vamos dar dois toques nesse botãozinho, um, dois, reparem que ele abriu aqui na frente o conteúdo dele, você vai agora selecionar aqui o conteúdo da sua pasta zipada, vai arrastar para dentro do dongle, ele vai perguntar se você quer substituir, você vai pôr sim e ele vai substituir e vai fechar o dongle. Fechou o dongle, já posso retirar aqui do meu cabo micro USB, posso apagar esse pacotinho aqui ponto zip, não preciso mais dele e agora vamos para o console. Já deixei meu console que está na versão 6.0.0 da Nintendo com dois bloqueios, o SXOS na versão 1.9 e o HENIX 1.6 com o fix para funcionar na 6.0.0. Peguei os dois payloads que ativam esses dois bloqueios e vou colar dentro do meu cartão micro SD. O payload.bin que é o padrão para o SXOS, já está com o nome pronto, então nele eu não preciso fazer nada. Já o HENIX 1.6, ponto fix, 6.0.0, esse eu vou ter que renomear para conseguir fazer que ele funcione no dongle. Mas vocês já vão ver que é super simples. Então vou pegar aqui os dois payloads, vou arrastar para a raiz do meu cartão micro SD. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho para baixo, tá? Então beleza, ele já fez uma cópia, vou ejetar o meu cartão micro SD, vou pôr no meu console e vamos mostrar funcionando esse dongle. Com meu console já preparado, ou seja, com o desbloqueio SXOS 1.9 e com o HENIX, qual vai ser o primeiro desbloqueio que vai ser ativado? O SXOS porque já está na raiz do cartão micro SD, um payload chamado payload.bin. Com o console desligado, vamos tirar aqui o jargon direito, vamos pegar aqui o DIG. Esse DIG é muito bom, para vocês verem, eu consigo pôr aqui com minguinho, tá? É muito top, não teve uma vez que falhou. Vou segurar agora o mais do volume, tá? Dá para pôr em modo RCM, ó. Então, mais aqui do volume, vou dar um toque no power, larguei, pode ver que não ligou, ó. Vou apertar o power aqui algumas vezes, ó. Não ligou, quer dizer que está em RCM, posso tirar o DIG, posso pôr o Joy-Con direito novamente e agora basta eu pegar o meu dongle para que seja injetado o payload.bin que está na raiz, que por um acaso é o do SXOS na versão 1.9. Então, vamos ligar o SXOS. Vou pôr aqui o meu dongle, ficou azul e eu já fiz alguns testes e ele não vai ligar. Puxa vida! Mas então ele não liga, o SXOS liga. O SXOS tem no próprio site deles, tem um vídeo meu onde eu mostro, né? Faço um tutorial sobre esse dongle, aonde tem lá o SXOS para você pôr no formato F2 direto dentro do dongle. Por que eu mostrei esse teste aqui no vídeo? Porque não é todo o payload que ele vai conseguir ligar desse jeito, tá? Mas o SXOS já tem um payload pronto para você substituir. Então, o SXOS dessa maneira não funciona, tá? Vamos voltar para o computador, eu vou então preparar o payload lá do, agora do, do RENX, tá? E vocês vão ver que no RENX, que não existia payload no formato F2, ele vai funcionar. Então, deixa eu fazer aqui um corte e vamos voltar para o computador. Então, o console está com a tela preta, vou pôr aqui meu cabo USB tipo C, se ele tiver RCM, aqui vai ficar verde, tá? No Tegra RCM GUI. Então, vamos pôr aqui o cabo USB tipo C, não ficou vermelho, então o que eu faço? Deixa eu fazer aqui, acho que vai ficar melhor. Vou segurar aqui o power por 30 segundos e daí com isso eu vou forçar a reinicialização. Então, se você for usar o SXOS, basta que você pegue, ó, vou apontar aqui com o próprio console, pegue essa pastinha que está no meu vídeo de tutorial sobre o R4S e jogue esse arquivo F2 diretamente dentro do seu cartão, desculpe, do seu dongo, tá? Então, não é para todo o ponto BIM que vai funcionar o que eu estou fazendo no vídeo de hoje, mas para o RENX, que teve um payload feito, se eu não me engano, acho que na quarta ou na quinta-feira, tá? Um payload novo, já está funcionando. Então, se já tiver um payload disponível no site da empresa, você pode pegar ele e usar direto no dongo, caso não tenha, daí basta que você tente com esse modo. Eu não testei para os outros bloqueios do canal que não tinham payload ainda, tá? Depois, na hora que eu conseguir testar, eu deixo na descrição desse vídeo se está funcionando ou não, tá? Mas para todos, bloqueio novo que saiu no canal, eu vou fazer e vou testar com esse dongo, tá? Para ver se está funcionando. Acredito que já tenha dado uns 30 segundos. Então, vou soltar aqui o Power. Se eu der um toque no Power, o que vai acontecer com o console? Ele vai ligar. Como eu quero ganhar tempo, né? Então, já vamos pôr aqui o DIG, né? Vamos pôr em RCM de novo. Então, vou vir aqui, vou segurar aqui o mais volume, vou dar um toque no Power. Veja que já ficou em RCM. Posso, então, tirar aqui o meu DIG, posso pôr o Joy-Con novamente. Como eu não quero ligar o desbloqueio, né? Eu quero ligar com o dongo, eu vou vir aqui em Tools, vou vir aqui na... parece aqui um pendrive, né? Só para que eu ligue o meu console como se fosse um pendrive. Então, eu já vi que não deu certo para o... eu estou com bastante jogo aqui porque eu estou... eu troquei o cartão, tá? Peguei um de 200 GB para o da minha filha que tinha um de 128 GB. Então, o preço daqui não deu certo, tá? Então, payload.bin, eu vou deletar e agora vamos pegar o do Renix, né? Então, vou pegar aqui do Renix, vou dar aqui um... deixa eu aproximar aqui o zoom, acho que vai ficar melhor para vocês. Vou pegar aqui do Renix, vou dar um F2 para renomear e vou por o nome payload.bin, né? Ele já é um .bin. Então, esse daqui agora desbloqueio do Renix. Eu vou ejetar aqui o meu... o meu console, né? Então, ejetar aqui o console. Para isso, agora eu tenho que segurar aqui o power por 10 segundos. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, já fez barulho, então já deu certo. Só vou pôr aqui em RCM só para vocês verem que está funcionando, tá? Então, vou pôr aqui o meu dig, tá? Vou segurar aqui o power. Deixa eu mexer a câmera aqui, ó. Vou segurar aqui o power. Veja que está sem cortes, tá? Vou dar um toque aqui no power. Já ficou em RCM. Vou tirar aqui meu dig. Vou pôr aqui o meu joycon novamente. Vou tirar aqui o cabo USB tipo C. E agora vamos dar um corte e vou descer na sala, né? E vamos mostrar funcionando com o dongle. Então, o console está em RCM, tá? Eu já puse ele ali em cima. Depois que ele entra, pode tirar o dig, pode pôr o joycon novamente. E agora, eu não mexi no dongle. Ele está programado para procurar qualquer payload.bin e iniciar. Alguns, vocês já viram que não vai dar certo. Então, o SXOS não deu certo. Mas é só você pôr o arquivo F2 aqui dentro que ele dá certo para o SXOS, tá? Eu já mostrei isso em outro vídeo. Então, agora eu vou pegar e vou pôr ele novamente. Só que agora o payload.bin que ele vai ligar é o do RENX, né? 1.6 config para o 6.00 da Nintendo. Então, coloquei novamente. Ó, para esse já deu certo. Tá lógico que eu já tinha testado, né? Eu já sei o que dá certo e o que não dá. Então, eu já posso tirar aqui meu dongle. Então, eu gostei bastante, porque quem estava usando o desbloqueio RENX 1.6, né? Com o fixo para 6.0, com o console atualizado, não estava podendo usar esse dongle, tá? Saiu muito rápido essa forma de fazer isso. Tem um aviso dentro que não vai funcionar para todos. Mas como eles têm alguns UF2 lá e agora nós temos a possibilidade de carregar alguns .bin, não são todos. Mas já gostei melhorou bastante. Então, deixa eu só desbloquear aqui a tela, só para mostrar para vocês. Então, veja. Está aqui no desbloqueio RENX, tá? Vamos só mostrar para vocês que está na versão 6.00, tá? Acredito que vocês devam estar enxergando. Pela câmera eu não consigo ver direito. Eu ia acabar o vídeo por aqui, mas vamos mostrar então se vai funcionar no RAGE, no 0.751, que também é para a versão, né? 6.0.0 da Nintendo. Então, que daí os dois bloqueios FRIES na 6.00 da Nintendo, né? Eu vou mostrar para vocês se está funcionando ou não. Então, deixa eu desligar aqui o console. Vou substituir então o desbloqueio para o do RAGE e já volto aqui para mostrar para vocês. O vídeo já estava pronto e o Rodrigo Rostello me disponibilizou o novo desbloqueio do canal, né? Para 6.0. Também funciona em versões anteriores, que é o Unlock Rostello Ban. Então, vou fazer um corte aqui no vídeo. Vou ativar esse desbloqueio, né? Vocês sabem que são dois pilotos, um para ativar direto no RENX e um outro para ativar no modo que você vai escolher se você quer ligar o RICATE, o RAGE, né? Ou o ATMOSFER ou aquele SHORE, né? Que fica tocando música no fundo. Então, vamos agora para mostrar o RENX, tá? Do desbloqueio Unlock. Vou deixar o link na descrição desse vídeo do desbloqueio Unlock para quem tiver curiosidade em ver. E, por último, finalizamos com o RAGE 0751. E, com isso, fechamos todos os bloqueios do canal até a data de hoje. Ou, pelo menos, todos os desbloqueios do canal que funcionam na 6.0.0 da Nintendo. Os desbloqueios mais antigos, quando eu puder, eu testo e depois eu deixo na descrição do vídeo dizendo, ó, tal desbloqueio funcionou, tal desbloqueio funcionou. Então, vamos lá. Para o desbloqueio Unlock Hosteloban, eu tenho dois pilotos. O RENIX 1.6 Unlock.bin e o RICATE CTKR 4.1 Unlock.bin. Esse daqui é para ligar o RENIX direto, que a maioria acaba preferindo. E esse daqui é para ligar uma tela de opções onde você vai poder escolher qual desbloqueio você quer ligar. Então, vamos começar por esse. Então, vou pegar aqui e vou dar um CTRL-C. Vou abrir o meu cartão micro SD. Reparem que eu já tenho um Payload.bin, que era o do... daquele RENIX 1.6 com fixe 600, né? Então, quando você quiser pôr um Payload novo, você vem aqui, apaga o Payload.bin, cola o Payload novo e tem que renomeá-lo. Então, vou selecioná-lo, apertar o F2 e vou escrever, então, Payload.bin, que é o único formato que ele aceita, tá? Então, você pode ter qualquer Payload aqui, desde que ele esteja no cartão micro SD, né? Desde que ele esteja como Payload.bin. Alguns não vão dar certo, mas nós temos opções também direto em F2, tá? Então, já preparei aqui o meu cartão. Agora eu vou ejetar o meu cartão do meu computador. Vamos pôr o console em RCM. Com o console desligado, vou tirar o meu jargon direito, vou pôr aqui o meu dig, ou similar. Vou pôr em RCM, pra isso basta segurar aqui o mais do volume, dou um toque no Power, tiro, aperto o Power. Ó, não ligou, então está certinho. Posso tirar o dig, posso pôr o meu jargon novamente. E agora vamos ligá-lo, mas vamos abraçá-lo. Então, com o console em RCM, basta eu pegar meu dongo. Eu não estou mexendo no dongo, tá? Ele está com aquele arquivinho preparado no início do vídeo. O que eu estou mexendo é no cartão micro SD. Então, vou espetar aqui. Às vezes acontece de não injetar, tá? Você tira e põe de novo, na segunda vez ele funciona. Já posso tirar aqui meu dongo. E reparem que já está ligado no desbloqueio Unlock Hostelosban. Vamos, então, só esperar ele ligar. Se você está meio perdido, tá? É bem simples. Você vai lá, pega o link da descrição, põe o arquivo aqui dentro. E daí ele vai estar programado pra ligar qualquer desbloqueio que esteja no cartão micro SD com o nome payload.bin. Ah, então eu tenho um desbloqueio lá, aluno narciso, sei lá o quê. Eu posso pegar aquele... pode ver que está na 6.0. Vamos agora desligar. Então, eu posso pegar aquele payload lá, .bin do lunacis, e por dentro do cartão, renomear pra payload.bin, e é só espetar aqui que ele vai funcionar. Sim, se não funcionar, daí você tem que pegar o arquivo em formato F2, caso exista. Vamos voltar pro computador e vamos mudar agora o payload para o último. Então, esse payload aqui eu já usei. Vamos deixar de lado e vamos usar o último, né? O RICATE CTKR 4.1, unlock.bin. Esse aqui, então, ativa no desbloqueio unlock hostello ban o modo onde você tem a opção de escolher qualquer um dos bloqueios presentes nesse pacote. Então, vamos lá. Já aprenderam como é que é, né? Você já sabe que esse payload tem que estar dentro do cartão com o nome payload.bin. Então, eu vou clicar aqui, vou dar um CTRL C, vou abrir o meu cartão micro SD. Abrindo o cartão micro SD, eu vou achar aqui o payload.bin, vou apagar, que eu não vou usar mais ele, vou usar outro, vou colar, e agora eu tenho que renomear para payload.bin. Achei super simples, tá? De repente, se você estiver vendo, estiver achando um pouco confuso, é que, às vezes, quando você vê o vídeo, mas não tem o aparelho, às vezes, você acha um pouquinho mais difícil do que é de verdade, mas é bem tranquilo. Vou ejetar, então, o cartão micro SD do meu computador. Vamos por dentro do console, novamente, o cartão, e vamos dar para a sala usar as pecinhas para injetar esse payload. Então, com o console desligado, eu vou tirar aqui o Joy-Con direito, vou pegar aqui o Dig, tá? Adorei esse Dig, muito bom, muito boa qualidade, ó. Vou segurar aqui o mais do volume, vou dar um toque no Power, se o console não ligou é porque deu tudo certo, vou pôr o Joy-Con novamente, e agora, para ligar, basta eu pegar aqui o meu dongle e espetar no meu console. Qual que é a vantagem disso? Você não precisa do computador para fazer isso. Já posso tirar. Quando você está em casa, não tem problema, você usa o computador. Agora, quando você está na rua, viajando, essa peça é muito vantajosa. Então, vamos lá. Vou vir aqui em Launch. Isso aqui é só ver o outro vídeo para você entender, tá? E vou iniciar, vamos iniciar o Shore aqui, que tem música. Então, iniciei aqui o meu desbloqueio. Por esse segundo jeito, você consegue iniciar qualquer um dos bloqueios presentes no pacote Unlock Hostel Urban. Tá. Quando que isso aqui é útil? Eu estou na rua jogando, eu saí e vou ficar lá 5 horas numa fila, fazer fila de alguma coisa. E daí o meu console trava na primeira meia hora, e ele nunca trava. Daí o que eu posso fazer? Poxa, eu não ia poder mais jogar. Se você tiver uma pecinha dessa, você conecta e ele liga. Lógico, para quem tem um celular que tem OTG e é compatível, isso aqui não se torna necessário, embora ele é bem pequenininho, tá? Às vezes é menor do que você levar um cabo no bolso e um adaptador. Mas, para quem não tem o celular com OTG, ou o celular não funciona, ou é Windows Phone, tá? Ou iPhone, aí vale muito a pena essa peça. É um luxo, você não tem que ter ela, mas quem puder gastar um pouquinho, tá? Achei um preço muito bom, recomendo demais. Então, agora eu vou desligar o console, eu vou substituir esse desbloqueio pelo RAG, tá? 0751. Não vou mostrar a substituição, tá? Isso, o vídeo já está bem longo. E vou trocar, então, o desbloqueio para o do RAG, e vamos para o computador pôr o payload específico dele para finalizar o vídeo com esse último desbloqueio aqui do canal. Esse aqui, então, é o meu cartão microSD. Vamos achar aquele arquivo payload, né? Então, payload.bin, que, no caso, era para o RENIX. Vou apagá-lo. Vou pegar agora o payload do RAG, né? RAG NX, versão 0751, que é para o 6.00 da Nintendo. Vou copiar aqui para dentro. Vou renomeá-lo, né? Então, F2, e vou renomeá-lo para payload.bin, para que o dongle enxergue. Então, agora vamos ejetar o meu cartão microSD, e vamos, né, novamente lá para a sala, para ver se o dongle funciona. Então, com o console desligado, vou tirar aqui o joycone direito. Tem gente que acha que é muito trabalho isso aqui, mas é tão tranquilo, tá? Vou pôr aqui o meu dig, vou segurar aqui o mais do volume, power, larguei, veja que é bem rápido, ó. Vou apertar o power, não está ligando, então está em RCM. Vou pôr novamente o meu joycone. Não mexer no dongle, tá? Eu não preciso mexer no dongle, eu mexo só no cartão microSD, mudando, né, ou seja, pondo o payload que eu quero e mudando o nome dele para payload.bin. Vamos pôr aqui, então, o dongle. Ficou azulzinho, ele vai funcionar. Vamos ver se ele vai ligar. Ó, esse aqui já deu certo, tá? Então, para esse aqui funcionou. Então, vou apertar aqui o power. Vou pôr aqui na versão, né, Rage, NX, CFW. Vamos ver se ele vai ligar sem problemas. Pelo que eu vi, funcionou. Pô, então gostei, tá? Eu vou fazer mais um teste, tá? Eu vou ver se, na verdade, se o payload.bin, desse jeito, não está funcionando para a XOS, ou se o dongle não está ligando a XOS. Porque eu não lembro de ter testado se ele ligou a XOS na versão 1.9 com o console na versão 6.00 da Nintendo, tá? Porque a última vez que eu liguei ainda estava na 5.10 esse console. Então, ó, desbloqueei aqui funcionando, tá? Só mostrando aqui para vocês, né? Está na versão 6.0. Veja que antes era o Renex, ele mudava aqui para Renex, né? Agora está no Rage, ele simplesmente deixa dizendo que é na versão 6.00. Então, vamos lá. Vou desligar aqui o meu console. Agora eu não preciso mexer em nada no cartão micro SD. Então, vou deixar ali desligadinho. E agora vamos voltar para o computador, então, o console desligado. E vamos alterar o dongle, tá? Vamos pôr aquele UF2, que é do XOS. Então, vamos pegar o cabo micro USB, tá? Vou conectar aqui novamente no meu dongle. Para abrir ele, basta clicar duas vezes no botão. Uma vez, duas vezes, só não pode demorar muito, tá? Então, ele abriu aqui. Vamos abrir aqui a paixinha SXOSUF2. Esse daqui tem o link, está no vídeo onde eu mostro esse dongle. Vou pegar esse arquivinho aqui, vou arrastar aqui para dentro. Ele vai perguntar se eu quero substituir. Vou substituir. Assim que substituir, ele vai fechar. Vou fechar esse aqui. Esse aqui não vou jogar fora, né? Vou deixar guardado, né? Esse aqui é uma matriz minha. Vamos agora voltar, né? Vou desconectar o dongle do cabo e vamos voltar lá para o console, que já está desligado, esperando o dongle. Então, com o console desligado, vou tirar o Joy-Con, vou pôr aqui o Jig. Vou segurar mais volume, vou dar um toque no Power. Vou tirar o Jig, vou pôr o Joy-Con. Vou pegar o meu dongle. Então, eu não mexi em nada no cartão micro SD. O payload que está aqui é do RAGE. Eu mexi no dongle, que vocês viram que é super fácil também. E pus o F2 do EXOS. Lógico que você não vai ficar trocando isso aí toda hora. É porque eu faço os vídeos, né? E eu testo os bloqueios. Por isso que eu fico fazendo... É por isso que eu tenho vários bloqueios, né? Mas para você, você vai escolher um e vai ficar com ele. Então, é super tranquilo. É um processo que você vai fazer uma única vez, ó. Então, eu vou colocar aqui o meu dongle. Pode ver que ligou, deu certinho. Então, tem gente que fala, puxa vida, toda vez que eu desligar meu console, eu vou ter que tirar aqui o Joy-Con, pôr o DIG, pôr no computador, injetar o payload. Ou, se eu tiver um Dogon, pôr aqui, vai. E a pessoa acha que é um absurdo, que é difícil. Mas veja que é a coisa mais tranquila do mundo. É super fácil de fazer isso. Você consegue ensinar até uma criança. Então, só para mostrar para vocês, tá? Desbloqueio funcionando. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, um abração aí. E fica aí um grande abraço para o site www.r4ds.com.br por ter nos dado esse presente incrível para o canal. E com isso, você que estava com receio, se valia a pena comprar ou não esse produto, pode ver através dos meus vídeos, como ele funciona, né? E já digo para vocês, né? Gostei demais. Eu não vou ficar dizendo, sabe, qual é o melhor, qual você deve comprar. Mas, se você gostou desse produto, pode comprar, que eu adorei. E assina embaixo, tá? Um abração a todos, então. Até o próximo vídeo.